Na-na-na-na-na-na-na-na Na-li-na-na-na-na Oh, coitadinhas Tão abandonadas, sofrendo, não Vem com a Gardênia, vem A Gardênia vai cuidar de você, tá bom? Vamos lá, vou levar pra casa Vocês vão ficar lindas Nossa Hum, uma ruda Hum, amigo, eu estou aqui Mãe, que cheiro é esse? Ah, é uma erva que eu encontrei lá na hortinha do Tico e temperei a carne com ela Mãe, sabe o nome dessa erva? Mãe, eu não me lembro o nome, mas o cheiro não me é muito estranho Isso é maconha, mãe, maconha Você temperou a carne com maconha Maconha? Bem que eu tava desconfiada da horta do Tico, viu? Essa carne aí, como que fica agora, hein? Ah, fica assim, né? Vai criar um clima sensual e lânguido pro meu Elisinho hoje à noite Vai sair fora, mãe Ei, 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 não vai ficar pro almoço? Deus me livre Vou ali, ó, arrancar no restaurante da esquina Onde já se viu temperar a carne com maconha, meu? Babilônia Não, não vai ficar pro almoço? Não, não vai ficar pro almoço?